Você deve estar recebendo um monte de propaganda de CDB, LCI e LCA rendendo 120, 140, 200, 300% do CDI te dizendo, ó, você tem a proteção, tem a garantia da FGC, tá tudo certo, você não precisa se preocupar com nada, com o banco vim a quebrar, você não vai perder o seu dinheiro. Só que você sabia que a FGC é uma farsa? Você sabia que a FGC, na real, é uma piada? Você sabia que a FGC não tem o dever de devolver o seu dinheiro caso o banco onde você invista venha quebrar? Como diz que realmente o seu dinheiro tá coberto, tá seguro, tá garantido? Você nem sabe direito o que é a FGC? Como que funciona tudo? Cuidado! Muita gente tá caindo nessa cilada. A grande verdade é que na busca por ganhar um pouco a mais de dinheiro agora, investindo na renda fixa, já que a taxa de juros começou a subir, o pessoal tá alvoroçado, que não precisa da instabilidade da Bolsa de Valores, em tese, agora na renda fixa rende muito mais. Essas empresas falidas, muitas empresas falidas, estão causando uma distorção na sua cabeça. Na busca por você querer ganhar um pouco a mais de dinheiro, você pode perder tudo o que você investiu. Sim, inclusive na renda fixa. O risco pode ser bem maior do que o risco ao investir na Bolsa. Você não tá entendendo o que eu tô falando e quer entender tudo isso? Isso aqui não é um vídeo com o objetivo de te dar pânico, é de te mostrar a verdade, que poucas pessoas falam e comentam sobre isso. Praticamente ninguém fala sobre isso, mas eu vou te revelar a verdade sobre a FGC, porque é uma farsa, porque você não pode confiar nisso. Isso é o que eu vou explicar nesse vídeo, se você assistir até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde toda a segunda-feira eu divulgo ou publico um vídeo há mais de 80 semanas onde eu explico uma tática, uma técnica, uma estratégia, um ponto de atenção, algo que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe o seu dinheiro, investe também na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. Vinícius, essa live sobre renda fixa, esse vídeo sobre renda fixa, como é que você está falando sobre Bolsa de Valores? Calma que eu já vou te explicar, tá? Só antes de eu te explicar isso, eu preciso te deixar bem claro. Nada do que eu vou te falar aqui se trata de especulação de curto prazo, se trata de day trade, de fórex, opções, ficar olhando gráfico, ficar olhando notícia para investir. Nada dessa bobageira. Eu estou falando com pessoas maduras, pessoas que têm por objetivo investir o seu dinheiro para multiplicar com o passar dos meses, com o passar dos anos. Que não querem tirar leite de pedra. Pessoas que têm neurônios, são maduras e adultas o suficiente para entender que não tem como ganhar dinheiro do dia para a noite na Bolsa de Valores, nos investimentos. É um processo de aporte, de multiplicação de patrimônio, só que você tem que entender exatamente como fazer isso e as verdades que tem nesse mercado. Tudo que eu vou te falar aqui é sobre uma metodologia testada e comprovada no longo prazo, tá? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema desse nosso episódio de hoje é E se um banco quebrar e você está investindo lá no CDB, LCI, LCA? Sim, você pode perder todo o seu dinheiro porque o FGC é uma farsa e eu vou começar a te mostrar isso a partir de agora. Em primeiro lugar, eu quero te explicar por que eu estou falando sobre renda fixa aqui. Muita gente me conhece como a pessoa que ajuda outras pessoas, que faz com que centenas de pessoas, já fez com que centenas de pessoas, conseguissem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa com nível máximo de rentabilidade. O que algumas pessoas não sabem, que me acompanham há menos tempo, que não sabem exatamente como funciona todo o método, é que dentro da carteira de investimentos de um investidor sempre em alta, dentro da estrutura, da combinação de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, existe um investimento em renda fixa também. Não é, na minha visão, na minha concepção, uma pessoa que investe 100% na Bolsa em renda variável está completamente errada, está assumindo um risco muito alto e se fizer isso, pode até ter uma menor rentabilidade no longo prazo. Pode ter até uma menor rentabilidade no longo prazo. Isso é uma história para um outro vídeo, para um outro conteúdo, não é para hoje, tá? Mas é importante você saber, para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, você também precisa da renda fixa, tá? E isso vai te ajudar a lucrar mais, inclusive, do que se você investisse somente em ações. Mas isso é uma outra história, só para a gente fazer esse link aqui. Como tem muita gente sendo atormentada com essas propagandas, essas promoções de investimentos em CDB, LC e LCA, e isso não se via há algum tempo, por quê? Porque a nossa taxa selic estava muito baixa, então estava todo mundo correndo para a Bolsa de Valores, justamente porque a renda fixa estava rendendo muito pouco. Se rendesse 200% do CDI, meu Deus do céu, ainda era uma droga. Mas agora, como o CDI está subindo, a taxa selic sobe, o CDI sobe atrás. Aí voltou esse universo da renda fixa a brilhar, e hoje tem muita gente procurando sobre investimento em renda fixa, tá? E eu preciso te dar uma forte chacoalhada para que você enxergue a realidade. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo de hoje. Nessas épocas de juros em alta, a nossa taxa selic em alta, a renda fixa vai ficar famosa, e aqui está o problema. Várias instituições, várias instituições financeiras começam a se aproveitar justamente dessa visão distorcida de várias pessoas, de várias pessoas, de vários investidores, tá? Que agora é a hora de deixar de investir na Bolsa. Agora é a hora da renda fixa. As pessoas que ainda investem e acham que existe uma hora para uma coisa e uma hora para outra, tá? Mas tem muita gente cometendo esse erro, deixando de investir na renda variável para investir na renda fixa. Quando, na verdade, você deveria investir em ambos durante todos os períodos de tempo, de uma forma ou de outra, teria que fazer uma adaptação a depender do contexto. Mas, digitando uma palavra no Google chamada investimento, eu cheguei nesse site. Olha só. E encontrei, agora eu estou no dia 30 de novembro de 2021, tá? E eu encontrei justamente este site aqui, tá? O primeiro anúncio que apareceu para mim no Google, que basicamente é uma propaganda da Guide, corretora, tá? Uma oferta de Black Friday, tá? E olha só o que aparece aqui para mim. O que chamou muito minha atenção, eu decidi fazer esse vídeo aqui para você. CDB Guide 310% com 3 asteriscos. Interessante esses 3 asteriscos, ó. Invista de um jeito seguro e com garantia do FGC. Com essa oportunidade, você garante CDB Guide 310% do CDI com liquidez diária e que rende até 414% da poupança em apenas 3 meses. Vai deixar a sua oportunidade passar? Olha que loucura isso, gente. Vê se isso não é uma oferta. Basicamente, como é que eu posso dizer? Uma oferta praticamente estúpida. Uma oferta que faz você parecer um ignorante se você não aproveitar a sua oferta. Quando, na verdade, você tem que recorrer àquela frase popular que faz bem, às vezes, a gente ter. Que é aquela frase que diz assim, Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por que eu digo isso quando a esmola é demais, o santo desconfia? Primeira coisa que eu quero que você reflita, tá? Onde que está o teu risco quando você investe num CDB, numa LCI, numa LCA? Nenhum desses investimentos, nenhum investidor sempre em alta investe. Se você quer lucrar nas altas casas da bolsa com nível máximo de eficiência, seguindo a metodologia testada e validada, você vai ver lá na metodologia que nenhum investidor sempre em alta investe pode render 500% do CDI. Por quê? Vamos lá. Onde que está o teu risco ao investir num CDB, por exemplo? Serve para LCI e para LCA também. Você está recebendo oferta pela corretora. Nesse caso aqui do meu exemplo, tá? Você pode receber por outras corretoras. Mas não importa se você investir por meio da corretora XYZ. Todo CDB... O que é um CDB? CDB é um empréstimo. Ao contrário. Basicamente, você vai emprestar dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uma certa taxa de rentabilidade. Faz sentido? Então, qual é o risco? Se a corretora quebrar, o que acontece? Se a corretora for à falência? Não acontece nada com você, com o teu investimento, com o teu CDB, está tudo certo. Agora, se o banco quebrar, aí é outra história. Se o banco falir, aí é outra história. O teu risco está no banco. Existe uma instituição emissora desse título. Uma instituição emissora desse investimento, que é o banco que está por trás. Ali, num primeiro olhar, você não consegue enxergar, você não consegue discernir qual é o banco que está. Qual é o banco que é o banco emissor desse CDB? Basicamente, você não consegue ter clareza sobre isso. Aqui só diz CDB guide, guide, guide. Agora, quando você clica e acessa o regulamento, você vai cair no regulamento e você vai ver isto daqui. A recompensa consiste, oportunidade de aplicação nos certificados de depósito CDB bancários emitidos pelo Voiter. Ok. Com rentabilidade de 310% do CDI e liquidez diária. Show. Beleza. Aí, você pode, e é interessante, sempre que você for olhar um CDB, basicamente, se você entender toda a estrutura que eu vou te explicar nesse vídeo, você nunca mais vai pensar em investir em um CDB, LCA ou LCA na vida. Nunca mais. Mas, se porventura, nessa fase de adaptação, ou você quiser reanalisar o CDB, LCA, LCA, que você já tem, talvez, sempre entra nesse site aqui, chamado bancodata.com.br. O que esse banco data mostra? Esse banco data mostra o balanço, os resultados financeiros de todas as instituições financeiras do Brasil. Então, eu vou pesquisar aqui por Voiter, que basicamente é o emissor desse CDB. E eu vou encontrar aqui o banco Voiter. E eu entrando aqui no banco Voiter, basicamente, o que eu vou conseguir ver aqui? Eu vou ter acesso a vários dados. Por exemplo, um desses dados é o índice de Basileia. O que é esse índice de Basileia? O índice de Basileia mede aproximadamente... Eu não quero entrar em termos muito técnicos aqui, porque o foco é a gente falar sobre FGC, não sobre análise de um banco, tá? Mas o índice de Basileia mede o risco do banco. Mais ou menos. Quanto por cento... Essa é a lógica. Quanto por cento do dinheiro que o banco tem, que ele empresta, via empréstimos, financiamentos... Quanto por cento desse dinheiro é dele? E quanto por cento é dinheiro de investidores que investiram no banco e aí ele pega esse dinheiro pra emprestar pra outras pessoas e ganhar nessa diferença do quanto ele paga de rentabilidade pros investidores e quanto que ele recebe de quem pega empréstimo, financiamento, etc e tal. Esse índice de Basileia, o mínimo exigido pelo Banco Central, é 11%. Menos do que isso, ele pode levar o banco à falência. Ele pode decretar a falência do banco, tá? E aqui tá em 9,1%, sendo que o mínimo é 11%, tá? O ideal, a gente pode até ter... É bem legal aqui nesse site que tem o velocímetro, ó. A partir de 15 fica um nível saudável. Então, tem um nível um pouquinho perigoso ali, é laranja. E no nível vermelho, onde o Voiter tá, o Banco Voiter, tá num nível assim... À beira da falência, tá? Outra coisa, índice de imobilização. Olha só, que louco. Ele tá no limite. No limite do bom. Por quê? Esse índice de imobilização é quanto do patrimônio desse banco é imobilizado, que ele não consegue gerar, que ele não tem liquidez. Pra, por exemplo, pagar uma dívida. Pra, por exemplo, caso venha uma crise em determinado momento, ele conseguir ter uma velocidade de negociação daquele dinheiro. De resgate, de saque. Ele tá lá no limite que é 45%, ele tem 44,5%. Então, isso aqui é bem preocupante. Mas o pior de tudo, tá aqui, ó. Histórico do lucro líquido. Olha só. A gente pode ver que em 2018, 121 milhões de prejuízo. Em 2019, 11 milhões de prejuízo. Em 2020, 235 milhões de prejuízo. Em 2021, 56,3 milhões de prejuízo é o que acontece com este banco. Essa é a situação financeira do banco emissor desse CDB, que tá pagando 310% do CDI. E aí, você pode me perguntar o seguinte, tá bom, Vinícius, mas não tem a proteção do FGC? Não. Na verdade, tem a proteção. Só que o FGC, você vai conhecer a verdade sobre ele daqui a pouco. Voltando à nossa frase de ouro. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Primeira coisa que você tem que ter clareza. Primeira coisa. O teu risco tá no banco. Então, não adianta você saber qual corretora que tá oferecendo, que tá distribuindo esse CDB. Você tem que saber qual é o banco que emitiu esse título. CDB, LCI, LCA, LC, LH, letra hipotecária, o que for. E aí, você precisaria, se você quisesse investir nisso, você precisaria analisar a situação financeira do banco. Pra ver se ele tá em vias de falia ou não. Você já viu que esse banco, ele tá a um passo da falência. Basicamente, é só ele decretar, ou é só o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial. É um termo técnico que, basicamente, em português, seria decretando a falência desse banco por conta do risco que ele tem de insolvência. Mas, eu quero que você pense o seguinte. Quando você enxerga, quando você olha pra o CDB rendendo 310% do CDI, você tem que pensar. Será que esse banco é bonzinho? Será que ele tá querendo me ajudar? Você tem que ter essa visão de olhar além. Você tem que pensar assim, por que cargas d'água? Eu vou lá no Banco do Brasil e eu encontro o CDB rendendo 80% do CDI. 90% do CDI. Por que eu vou no Santander e eu vejo lá rendendo 95% do CDI? E aqui, esse banco X, que eu não sei nem qual é, porque não diz na propaganda ali, tá me oferecendo 310% do CDI. Você tem que se incomodar com isso. Você tem que pensar. Você não pode simplesmente olhar pro investimento e pensar, ah, tão querendo me ajudar, que legal. Não. Você tem que pensar, o que que a pessoa que tá por trás tá, por que que tá me oferecendo tudo isso? E quando você entende o que é o CDI, você vê que não tem explicação. Por quê? O que que é o CDI? Você sabe o que é o CDI? Bom, o CDI é um valor que ele é, na maioria dos períodos de tempo, 0,1% abaixo da taxa Selic, tá? Então, por exemplo, taxa Selic tá em 8% ao ano. Exemplo aqui, tá? Quanto que vai estar o CDI? 7,9%. Taxa Selic tá em 15% ao ano. Quanto que vai estar o CDI? 14,9%. Taxa Selic tá 2% ao ano. Quanto que vai estar o CDI? 1,9% ao ano, tá? E por que que isso acontece? O que que é esse CDI no final das contas, tá? Simples. Os bancos, eles... Imagina o seguinte, existe o Banco A e existe o Banco B, tá? O Banco A, digamos que num determinado dia, dia 30 de novembro de 2021, ele fechou o dia faltando dinheiro no banco, como assim? Bom, muitas pessoas sacaram o dinheiro que tinham nas suas contas, fizeram transferência pra outras contas, fizeram PIX pra outros bancos, etc e tal, e pouca gente, pouca gente investiu dinheiro naquele dia em investimentos em produtos do banco. Então, digamos que saiu muito mais dinheiro do banco do que entrou, e faltou um dinheiro ali pra aquele banco fechar o dia, e o banco não pode fechar o dia com saldo negativo, ele tem que fechar com saldo zerado. Esse é o Banco A. Vamos imaginar a situação do Banco B, um outro banco que no mesmo dia, 30 de novembro de 2021, aconteceu o contrário, muita gente investiu nos produtos do banco, e pouca gente resgatou, pouca gente fez PIX, pouca gente sacou. Então, esse Banco B, ele tá terminando o dia com muito saldo em caixa que ele não precisa terminar. Ele pode pegar esse dinheiro e numa operação de um dia, ele pode emprestar esse dinheiro para o Banco A, que tá precisando de dinheiro emprestado pra fechar o dia, durante aquele período de tempo, certo? E ganhar uma certa taxa de rentabilidade com esse empréstimo que ele fez. Como são montantes, muitas vezes, multimilionários, algumas vezes bilionários, depende da estrutura do banco, essa rentabilidade é bem interessante, sendo diária aí pros bancos, tá? E, o que acontece? O CDI nada mais é do que o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa acordada entre os bancos, que é uma taxa que eles cobram uns dos outros pra fazer esses empréstimos pra fechar o caixa do dia. Então, basicamente, essa taxa é um acordo feito entre os bancos. E é aqui que você tem que parar e pensar. Tem que pensar assim, ó, se o Banco Voiter poderia pegar um empréstimo com outro banco pagando 100% do CDI, por que ele tá me oferecendo 310? Isso tem que ter doer na alma. Você tem que parar e pensar. E aí, isso já é um gatilho pra você ir lá e ver a situação financeira do banco. E quando você vê a situação financeira do Banco Voiter, você vê ali prejuízo atrás de prejuízo, cada vez piorando mais o prejuízo. Prejuízo 2018, 2019, 2020, 2021. Esse negócio tá prestes a falir. Então, por que ele tá pagando 310% do CDI? Porque ninguém quer emprestar dinheiro pra ele. E você acha que tá fazendo um baita negócio porque as corretoras te influenciam ao fazer isso, te dizendo que o FGC vai te proteger, quando na verdade pode não te proteger. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Você tá achando que você tá abalando e você tá correndo o risco de perder todo o teu dinheiro. Você tá emprestando pra quem ninguém que faz uma análise de crédito quer emprestar. Você acha que tá fazendo um baita negócio e você tá se metendo numa grande furada. Vinícius, entendi. Eu preciso sempre pensar com esse olhar. Eu preciso entender que o risco tá no banco. Eu tenho que analisar o banco pra eu investir no CDB, LCA. Mas, e esse negócio do FGC que todo mundo me disse que eu tenho a proteção, que eu tenho a garantia? Como assim eu não tenho? Me explica como é que isso funciona. Beleza. Eu vou parar agora e vou te explicar exatamente como funciona o FGC, como ele foi criado. Então, basicamente, o FGC, entrei até no site do FGC aqui pra te mostrar dados deles. O site do FGC é esse aqui. Peguei aqui a aba Quem Somos. Então, o que é o FGC? Olha só. Rapidinho aqui. Desde a década de 90, por conta da crescente preocupação das autoridades com a estabilidade do sistema financeiro, começaram a surgir de maneira formal os sistemas de garantia de depósito, o que acabou se tornando uma verdadeira tendência mundial. O Brasil, por sua vez, não ficou pra trás. A estabilidade do sistema financeiro pode ser entendida como a implementação de instrumentos de acompanhamento e controle que formam uma espécie de redes de proteção. Então, a partir da década de 90, criou-se, teve o objetivo de se criar de uma maneira formal, uma organização para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Esse é o prenúncio do FGC. Então, empréstimos de última instância, regulação eficaz, fiscalização eficiente, por meio de um sistema garantidor, são alguns dos componentes dessa rede que visam, qual é o objetivo? Um sistema bancário sólido e saudável. É dentro desse contexto, aqui a parte importante, que, em agosto de 1995, uma resolução do CMN, que é um órgão federal, Conselho Monetário Nacional, autoriza a constituição de entidade, grava essa palavra, entidade privada sem fins lucrativos, destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras. O que é isso? A investidores, tá? Ou pessoas que não estão ativamente investindo, mas tem um saldo em conta corrente, digamos assim. E aqui tem mais detalhamentos. Então, foi em 1995 que nasceu o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e é uma entidade privada. Isso aqui é extremamente importante. Muita gente acha que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma estatal. O FGC não é uma estatal. É uma entidade privada autorizada pelo governo e pelas entidades governamentais a funcionar, a operar no Brasil, ter a sua própria operação, tá? Por que isso é importante? Vamos lá. Quais são as garantias? O que o FGC cobre? Qual é a finalidade dele no final das contas? Está aqui, no próprio site do FGC. Então, o FGC, ele dá uma garantia de até 250 mil reais por CPF, por conglomerado financeiro. Então, se você tiver até 250 mil reais investidos, por exemplo, depositados, por exemplo, numa conta corrente, investidos na poupança, parados na poupança, queimando na poupança, em LC, letra de câmbio, LH, letra hipotecária, LCI, LCA, RDB, CDB e algumas outras modalidades de investimento, se você tiver esse dinheiro até 250 mil por CPF, por instituição financeira, num determinado dia, e aí acontece lá que um banco quebra, um banco vai à falência. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, ó, Companhia Hipotecária Brasileira, este ano, foi à falência. A instituição foi liquidada extrajudicialmente pelo presidente do Banco Central. Uma outra, isso acontece, da Casa Financeira SA, ó, se você é um dos credores da Casa Financeira e ainda não recebeu a sua garantia, informamos que você pode em X e Z, foi uma outra falência que aconteceu. Então, se você estava investindo até 250 mil reais por CPF, por conglomerado financeiro, falei antes, instituição financeira é conglomerado financeiro, e você está lá investindo e um banco vem a falir, uma instituição financeira vem a falir e o teu dinheiro estava investido lá. O que o FGC te garante? O que ele te promete? Que se você tiver até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, você vai ser ressarcido pelo FGC. Alguns pontos importantes, esse processo demora alguns dias, pode demorar vários dias. Quanto maior for o banco, quanto maior for o montante de dinheiro que eles têm que pagar, mais tempo leva, e você não tem correção, você não tem uma atualização pela inflação, isso demora muito tempo, uma correção desse valor pela taxa de juros, então você fica meio que no aguardo e sem correção durante esse período de tempo. E se você tiver mais de 250 mil reais, se você tiver 400 mil reais, por exemplo, no CDB do Banco Itaú, e o Itaú vai à falência, o que acontece? Poderia ser o Voiter, poderia ser qualquer outro banco. Mas o que acontece nesse caso? Basicamente, você vai ser ressarcido em tese, 250 mil reais e os outros 150 você perdeu. Por quê? Porque a garantia é de até 250 mil reais por CPF, por conglomerado financeiro. Então, poxa, você pode pegar e dividir em vários bancos diferentes, o limite de até 250 mil reais. E tem um outro limite, que é, e aqui tem mais alguns detalhes, você pode parar e ler depois, tá? E tem algum, tem um outro limite, deixa eu pegar aqui embaixo, que é o limite da garantia até 1 milhão. Essa é uma regra que começou a valer no final de 2017, que é o seguinte, cada pessoa, cada CPF pode resgatar até 1 milhão a cada 4 anos. Então, digamos que aconteceu lá em janeiro de 2018, você estava investindo lá no CDB, o banco quebrou e foi a falência, né? E aí você recebeu 250 mil reais. Bom, então, daquele momento, pelos próximos 4 anos, você só pode resgatar mais 750 mil. Mesmo que você tenha 2 milhões e 500 investidos, 250 mil em 10 bancos diferentes, você não pode resgatar mais de 1 milhão a cada 4 anos, tá? Isso foi uma nova limitação com o objetivo de dar um pouco mais de segurança para esse sistema, um pouco mais de segurança por FGC. Em tese, quando a gente olha isso aqui, caraca, esse negócio é lindo, protege de vários investimentos no banco, tem relação com o banco que eu há mais tempo, poxa, bolsa de valores tem essa instabilidade aí, agora a renda fixa tá rendendo mais, tá rendendo 300% do CDI, vão entrar. Em tese, poxa, é interessante, até 250 mil ou 1 milhão a cada 4 anos, legal. Mas, quando a gente vai para o relatório, e é isso que eu vou te mostrar, para o relatório do FGC, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Entrei aqui, tá? Eu vou te mostrar agora o relatório semestral do Fundo Garantidor de Crédito, o último relatório divulgado pelo Fundo Garantidor de Crédito. E, basicamente, tem uma chave aqui que muitas pessoas não sabem, mas o que que é? Olha só, ao final, opa, esse relatório é do primeiro semestre, finalização do primeiro semestre de 2021, tá? Porque nesse momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não acabou o segundo semestre. E o que que ele fala aqui? Deixa eu dar um zoom importante aqui, ó. Ao final de junho de 2021, a liquidez do FGC correspondia a 65,8 bilhões de reais, que representava 2,05% do saldo de depósitos elegíveis. Vinícius, não entendi nada. Deixa eu te explicar. Tem algo que você não sabe. O FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito que garante que ele paga aquelas pessoas que estiverem dentro da garantia de 250 mil, por CPF, por conglomerado financeiro, até o limite de um milhão de saque, de resgate, a cada quatro anos. Vírgula. Desde que o fundo tenha dinheiro em caixa. Desde que o fundo tenha dinheiro disponível. Tenha dinheiro em liquidez. E quando você olha aqui, ao final de junho de 2021, a liquidez do FGC correspondia a 65 bilhões. O que representa 2% do total que ele garante. Você está brincando, Vinícius. Estou falando da verdade. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Volume do sistema e cobertura do FGC. Isso aqui é dado do FGC, gente. Não sou eu que estou falando. É dado do FGC. Você está vendo aqui na tela. Olha só. Volume do sistema e cobertura do FGC. Segundo o censo mensal, que considera as informações recebidas pelo FGC das instituições associadas, os depósitos elegíveis à garantia totalizavam 3,2 trilhões. Olha só. O FGC tem 65 bilhões na mão disponível para pagar. Ele fala que garante 3 trilhões em junho de 2021. Com a limitação da garantia ordinária até 250 mil, a cobertura do FGC alcançava na mesma data 1,7 trilhão. Então, isso é o que vale 1,7 trilhão. Por quê? Tem 3,2 trilhões que estão investidos lá nos investimentos que o FGC cobre, que o FGC garante. Mas, tem gente que extrapola o limite dos 250 mil. Então, tirando essa galera que extrapola o limite dos 250 mil, quanto que resta? Quanto que efetivamente está dentro da garantia do FGC? 1,7 trilhão. O que significa, gente? Significa que eu estou dizendo assim para você. Olha, me empresta 1,7 trilhão que eu vou te devolver daqui 5 anos. Você me empresta? E aí você diz assim. Empresto. Beleza. Mas por que eu empresto? Porque tem a Mariazinha que ela me garantiu que se você falecer, se você não me pagar, se acontecer alguma coisa, ela vai me devolver esse 1,7 trilhão. A Mariazinha é o FGC. Eu sou o banco e você é o investidor. E você foi lá e me emprestou 1,7 trilhão. Só que, na real, a Mariazinha que disse que conseguia me pagar, que ia me dar... Poxa, eu tinha dinheiro para cobrir todo o meu investimento lá, todo o meu empréstimo. Por exemplo, o empréstimo que você fez para mim, no caso, na verdade, ela só tinha 65 bilhões. Então, o FGC, ele diz, ó, está garantido 1,7 trilhão. Só que, em conta, ele tem 65 bilhões. E o FGC só paga se ele tiver dinheiro disponível. Acabou o dinheiro disponível do FGC, o que acontece? O resto não recebe. Então, hoje, se um banco médio, não é um banco grande. Eu não estou falando de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Se um banco médio falir hoje no Brasil, não tem dinheiro para todo mundo. O que o FGC tem caixa, tem disponível, é 2% do total que ele fala que garante. Então, é óbvio que não faz sentido você investir lá no CDB do banco, do Banco Voyter, ou qualquer outro banco. Não estou falando mal desse banco. Por quê? Porque se aquela empresa, aquele banco falir, tem tudo para falir, inclusive, talvez daqui a algum tempo, daqui a alguns meses a gente vai ouvir falar disso, Basicamente, você pode não receber o seu dinheiro de volta. Aí você está na busca de ganhar um pouco mais de dinheiro, você vai acabar perdendo tudo o que você colocou lá. Vinícius, mas esse negócio não vai quebrar. Nunca quebrou em nenhum canto do país. Nunca quebrou em nenhum canto do mundo. Quebrou. Talvez você saiba, talvez não, mas em 2008, o FDIC, que é o FGC americano, foi a falência lá nos Estados Unidos. Em 2008, teve a crise subprime, a crise imobiliária americana, a bolha imobiliária americana. E, basicamente, vários bancos foram à falência. Dezenas e dezenas de bancos foram à falência. Isso fez com que o FDIC, que é a espécie do FGC americano, fosse à falência também. Como? Acabou o dinheiro que ele tinha disponível. E aí, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o FDIC é uma estatal. E aqui está o ponto que eu iluminei ali a palavra privada. Entidade é privada aqui para você. Nos Estados Unidos, como era uma estatal, o governo matou no peito, assumiu a bronca, pagou a conta dos investidores. Pagou lá o dinheiro dos investidores que tinham nos bancos, por ser uma estatal. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra estrutura financeira, o país. A gente tem um outro nível de confiabilidade dos investidores estrangeiros. Além disso, é uma entidade privada. Para, pensa e reflete. Você sinceramente acha que o governo pagaria os investidores se o FGC viesse a quebrar? Você pode dizer que sim, pode dizer que não. Daqui a pouco tem a eleição, muda o presidente, você tem que ter uma outra interpretação. E além disso, eu não gosto de contar com algo que não está no meu controle. Então, bom, se eu não sei se o FGC vai estar de pé, por que eu vou investir nesse negócio? Será que faz algum sentido? Provavelmente você não sabia, mas todas essas instituições só pagam se elas têm dinheiro em caixa. E se não tiver dinheiro em caixa, o que acontece? É quebra. O que acontece simplesmente é falência. Então, por que o FGC não é confiável? Porque ele tem apenas 2% do total de dinheiro que ele diz que garante, e isso é autorizado por lei, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer canto do mundo. Nada, nada exclui a possibilidade de acontecer uma crise financeira do Brasil nos próximos anos. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou dizendo que deve acontecer, estou dizendo que pode acontecer. Porque uma crise financeira, ela é avassaladora. Ela é de uma hora para outra. O que sustenta os bancos? Reflete sobre isso. O que sustenta os bancos? Basicamente é investidores emprestando dinheiro para o banco, e o banco pegando esse dinheiro e emprestando para outras pessoas. Vem empréstimo, financiamento, cobrando um juro maior, e ele ganha com essa diferença de taxa. Entre o que ele paga para os investidores, e o que ele recebe das pessoas que pegam empréstimo com ele. Se muitos investidores sacarem o seu dinheiro, se aumentar o nível de aversão a risco, rapidamente, em um intervalo de dias, de semanas, dezenas de bancos podem ir à falência. Um cenário totalmente imprevisível. Então, quando você tem dinheiro emprestado para essas instituições, para esses bancos, para essas empresas, você corre um risco extremamente alto, que não justifica a rentabilidade. Se você entrar nesse CDB, por exemplo, que eu mostrei aqui nesse vídeo, você vai estar a um passo de perder todo o seu dinheiro. E talvez você nem sabia, talvez você nem conhecia a Banco Data, talvez você nem sabia sobre a verdade em relação ao FGC, só que você corre um risco, assim, de 99% de perder todo o seu dinheiro, porque essa instituição pode quebrar. E você pode receber o valor do FGC, pode se for uma coisa pequenininha, se não for algo estrutural que leve mais bancos à falência. Sendo um banquinho pequeno, que não tem ali aquela carteira de 65 bilhões. Agora, se for algo de uma maior monta, de uma maior estrutura, e o mundo está passando por um período de crise, um período de inflação alta no mundo inteiro, não é só no Brasil, na Alemanha, que não se via desde a década de 90, inflação alta, a inflação está voando por lá, já passou de 6%. Nos Estados Unidos, a inflação está galopante, 3 vezes maior do que a meta lá. Aqui no Brasil também está, no mundo inteiro está. Se acontecer uma crise financeira mundial que acarrete isso, Jesus amado, o FGC quebrar não é uma dúvida, é uma certeza. É justamente por isso que eu faço esse vídeo e faço esse alerta para você. Porque se você quer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, se você quer ter esse tipo de resultado com o maior nível de rentabilidade possível, eu sei que uma das coisas que você quer é previsibilidade. É você saber o que você está fazendo, você saber onde investir, quando investir, qual é a hora de fazer cada coisa. Porque você quer lucrar nas altas e nas quedas, você quer uma estrutura previsível e que te dê mais resultado a longo prazo. Se você quer isso, você não pode se expor a riscos que não fazem sentido. Bom, quer aumentar a sua rentabilidade? Ah, aí a gente vai focar na renda variável, Bolsa de Valores. Ali o foco é rentabilidade. Renda fixa, o foco é segurança. Você tem que ter isso muito bem claro. Aqui tem o problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer ganhar dinheiro em tudo que é campo que elas fazem. Pensa em todo negócio que tem estratégia. Pensa no jogo de futebol. Todo mundo quer fazer gol? Não. O goleiro não quer fazer gol. O zagueiro não quer fazer gol. O ala direito e o ala esquerdo não querem fazer gol. O meio campo não quer fazer gol. O atacante é o cara do gol. Só que tem todos os outros jogadores que o consolidado, a combinação deles, faz alguém ganhar uma Copa do Mundo. Faz uma seleção ganhar uma Copa do Mundo. Você acha que uma seleção só com atacantes ia ganhar a Copa do Mundo? É óbvio que não. Cada um tem uma função que juntos eles são maiores que todos eles separados somados. Assim funciona com uma carteira de investimentos. Você precisa ter investimentos específicos para cada coisa. Por exemplo, o investidor sempre em alta. Ele investe em ações com foco em multiplicação de capital. Fundo imobiliário com foco em geração de renda. Em antiações com foco em ter lucratividade quando tem uma crise no Brasil e quando tem uma crise internacional. Em títulos públicos, que eu já vou falar sobre isso, com o objetivo de ter um rendimento acima da inflação e ter um amortecedor de volatilidade, ter uma reserva para oportunidades que podem surgir. Algumas pessoas gostam de ter isso também. Então tenha a sua razão de ser, mas o maior foco da renda fixa é segurança. Quero expandir minha rentabilidade, eu vou expandir minha rentabilidade de uma forma inteligente, não de uma forma burra. Poxa, você não me chama de burro. Eu já fui ignorante nesse sentido também. Agora se você tem conhecimento, você não vai mais ser, mas está tudo bem. Você está evoluindo. Eu já evoluí nesse ponto, tem outras coisas para evoluir. Mas olha só, você quer aumentar a rentabilidade, tem que ser de uma forma que compense, que tenha uma relação risco-retorno favorável. E obviamente investir em CDB, LCA, LCA, de banco quebrado, não é uma forma que tenha uma relação risco-retorno favorável. Tem um pouquinho de retorno a mais e um risco gigantesco. Você perde todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro investido lá. Espero que isso tenha ficado muito bem claro. Vinícius, mas onde que o investidor sempre auto-investe na renda fixa? Em um só lugar. Só tem uma única alternativa possível. Tesouro direto. Títulos públicos. Por quê? Investimento em renda fixa nada mais é que um empréstimo. O que você faz para alguém? Você pode fazer empréstimo para instituições financeiras, por meio de RDB, CDB, LCA, LCA. Você pode fazer empréstimo para empresas, por meio de investimentos chamados debêntures, CRIs e CRAS. Ou você pode investir em títulos públicos, que é o empréstimo que você faz para o governo federal. Só que tem uma charada aqui. O que acontece se o banco vai à falência? Tem o FGC. O FGC é uma farsa. Então, eu não posso confiar nele. Se eu emprestar meu dinheiro para uma empresa e uma empresa passar por problemas financeiros, ela pode falir? Pode. E aí, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Vou perder todo o meu dinheiro. Depois eu vou ter que entrar com o processo judicial. O dinheiro vai entrar na massa falida da empresa. Muito provavelmente eu não vou receber ou vou receber daqui 10, 15 anos um valor que vale 20% por conta do aumento dos preços. É um valor que não vai ajudar em nada na tua vida. E dificilmente você vai receber. Agora, o que acontece se você empresta dinheiro para o governo? O governo é a única instituição que tem a capacidade de criar dinheiro. Como assim, Vinícius? Desde 1971, talvez você saiba, talvez não, mas o dinheiro não tem mais lastro. Até 1971, existia o padrão ouro. A quantidade de dinheiro que um país tinha em circulação era correspondente à quantidade de ouro que o Banco Central daquele país tinha. Em 1971, esse presidente americano, Richard Nixon, ele anulou esse padrão ouro. Ele revogou temporariamente esse padrão ouro. Que há 50 anos isso aconteceu, mas isso temporariamente ainda está acontecendo até hoje. Virou algo de caráter permanente. E todos os outros países do mundo seguiram nessa mesma linha. Então hoje, o lastro do dinheiro é a confiança no governo daquele determinado país. Então, se um país tem problemas com a dívida interna, tem uma dívida interna alta, o que ele faz para, ah, está vencendo lá o prazo da dívida, ele não tem dinheiro para pagar. O que ele faz? Ele imprime mais dinheiro. E tem vários instrumentos financeiros para se fazer isso, tá? Um deles é literalmente ligar para a Casa da Moeda, que é o mais radical de todos, ligar para a Casa da Moeda e diz, imprime tantos bilhões de reais, ponto. Desliga. Esse dinheiro vai ser injetado na economia por meio de diversos instrumentos e isso vai acabar gerando problema, vai acabar gerando inflação, mas o governo paga a conta dele. Não tem perrengue, não tem problema. Por que a poupança foi confiscada na década de 90? Porque o problema era a dívida externa. E com dívida externa não tem muito o que fazer. Dívida interna, a gente consegue imprimir dinheiro, a gente e o governo, injetar na economia e pronto. Paga dívida de curto prazo e pega uma nova dívida de longo prazo. Dívida externa não, depende do câmbio, depende da dívida em dólar, como que está a cotação do dólar. E aí o buraco é mais embaixo. Óbvio que isso não justifica o confisco da poupança na década de 90. Mas a preocupação que a gente tem que ter é com uma dívida externa alta. Qual o cenário do Brasil hoje? O Brasil hoje tem sete vezes mais reserva internacional do que dívida internacional. Sete vezes mais. O problema é que existia, a assombração que existia na década de 90 não existe mais. O cenário é o oposto. A dívida no Brasil alta é a dívida interna. E essa o governo consegue pagar imprimindo mais dinheiro. Então, bom, com o meu foco na renda fixa e a segurança, eu vou investir naquele tipo de investimento mais seguro que existe. mais seguro que eu disse, que eu não corra risco de perder todo o meu valor investido. E existem diversos títulos, formas diferentes. Tem títulos que muitos bancos não oferecem, que rendem a inflação mais um determinado percentual, que é o grande objetivo do investidor ter um rendimento acima da inflação sempre, para você enriquecer, de fato, acima do aumento dos preços das coisas que a gente compra no dia a dia. Então, é por isso que como a gente separa bem as coisas e não fica querendo só rentar... Que nem uma criança birrenta no supermercado. Meu Deus, eu quero o Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo. O investidor iniciante, ele quer rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Ele só sabe olhar isso. Ele não combina as coisas. Ele quer jogar só com o atacante. Ao invés de ele jogar com o atacante, com o meio campo, com o volante, com o ala, com o zagueiro, com o goleiro. E assim ele vai ter um resultado muito melhor do que o passar do tempo. Porque quando você investe só com foco em rentabilidade, você pega um monte de coisa com risco mediano. Quando vem uma crise, tudo vira alto risco por conta da crise. Quando você investe de forma estratégica, com o investidor sempre em alta, basicamente, você tem alguns investimentos que têm mais risco. Você reduz esse risco porque investe em ações, em antiações. Investimentos que se valorizam duas, três vezes mais que as ações quando elas caem. E lá na renda fixa, você tem investimentos com o menor nível de risco possível. Com o maior nível de segurança possível. Então, renda fixa, segurança total. Renda variável, aí o foco é multiplicação. Aí o foco é rentabilidade. Se você misturar as coisas, você vai se embaranar. Vai pegar esse monte de furada. Vai em alguma hora ou outra, em algum momento ou outro, em alguma etapa da sua vida. E é melhor que seja bem antes. Se for daqui a muito tempo, é pior. Você vai ter um valor maior investido. Mas você vai investir no negócio. O negócio vai quebrar. E você não vai ter o seu dinheiro de volta. Porque talvez o FGC quebre. Como já aconteceu na maior economia do mundo. Onde a espécie da FGC, o FDIC, foi a falência lá em 2008. Lá nos Estados Unidos. Se aconteceu lá, por que você acha que não pode acontecer aqui? Faz sentido? Certo, gente. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Primeiro, clica aqui embaixo curtir, gostei, like, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Segundo lugar, compartilha com a maior quantidade possível de pessoas. Tem muita gente com bilhões somados, não pessoas separadas. Mas existem bilhões investidos em CDB, LCI, LCA. E as pessoas não têm noção do risco que elas correm. Não importa se é no Banco Voyter. Não importa se é no Banco Quebrando. Não importa se é no Grande Banco. O Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, foi a falência em 2008. Qualquer bancão, qualquer grande banco pode quebrar no Brasil. No cenário de uma crise financeira. Então, é por isso que o investidor sempre em alta não coloca um centavo em produtos e investimentos bancários. O foco é na segurança, na renda fixa. Então, é sempre tesouro direto, sempre títulos públicos. Compartilhe isso para que mais pessoas entendam o risco que elas correm e elas não enxergam. E talvez, se você não compartilhar, elas só vão enxergar esse risco no dia em que tiverem perdido tudo que elas investiram. Então, compartilhe. Gente, no mínimo, cinco pessoas no WhatsApp. No mínimo, um grupo no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. Tem muita gente para te ajudar. Então, compartilhe isso. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.